Jefferson, o que você achou desse encontro hoje entre a Dilma Bolada e a Presidenta Dilma? Eu achei ótimo, era algo muito esperado já há algum tempo, né? Todo mundo que curtia a Dilma Bolada, que acompanha desde o começo, quase 700 mil pessoas que conheciam, e foi, acho que aconteceu um momento bom, um momento da Estrela, do Novo Portal Brasil, e foi muito oportuno, foi muito divertido, foi inusitado, foi muito bom, assim, melhor do que eu mesmo imaginava. E o que você achou da Presidenta reativar o perfil dela? Essa é uma maneira de chegar até o público mais jovem? É uma maneira de falar com o público? Ah, sem dúvida alguma, estar nas redes sociais é você ter time, é você estar no momento certo, é você falar de forma geral, não só, muito mais com os jovens, mas não só com eles, mas abrange de uma forma geral todo mundo, né, porque está todo mundo no Twitter, no Facebook, então, eu acho que é mais um canal de comunicação para o governo, para a Presidenta, poder se comunicar com as pessoas de uma forma mais rápida, mais pessoal, e, enfim, eu acho que aqui para frente vai ser muito melhor. Muito obrigada pela entrevista.